Escute o que eu vou dizer de Deus pra você, todos que são escolhidos serão criticados, invejados, falados, rejeitados, maltratados, humilhados, só que quem sabe que é escolhido, não desiste, não olha para trás, não fica ouvindo críticas bobas, porque sabe que Deus lhe deu a túnica de várias, de várias cores.